Olá, meu nome é Gianfranco e hoje vou apresentar o projeto final da disciplina MEO640 do Instituto de Computação da Unicamp, que tem por objetivo apresentar um artigo titulado Deep SPM Fault, Protein Fault Recognition by Combining Supervector Machines and Paraguay Sequence Similarity Scores Generated by Deep Learning Networks. Esse trabalho foi desenvolvido por Bin Liu, Chen Chen Li e Ken Jiang. A continuação apresenta qual é o escopo do trabalho, que está composto por uma motivação, os conceitos prévios, os trabalhos relacionados, qual é a metodologia que foi desenvolvida, quais são os resultados que foram obtidos e quais são as conclusões. Partindo pela motivação, dentro de cada célula do seu corpo funcionam bilhões de maquininhas. Elas transportam oxígeno no sangue, fazem os olhos detectarem luz e movimentam os músculos. Essas maquininhas são as proteínas que estão por trás de todos os processos biológicos de qualquer ser vivo. Cada proteína tem um formato complexo em 3D que define o que ela faz e como funciona. Até agora já conhecemos mais de 200 milhões de proteínas, mas só sabemos a forma exata em 3D de uma fração de elas. Desdobradas as proteínas são como colares de contas. Com 20 tipos diferentes de aminoácidos, as interações entre aminoácidos causam o enovelamento da proteína, com possibilidades de formatos quase infinitas. Portanto, a identificação correta das sequências de proteínas pode ajudar os cientistas a entender melhor a natureza. Imagine um futuro em que é mais rápido entender as doenças e criar os remédios contra elas. Ou é possível usar enzimas para digerir resíduos plásticos ou até retirar carbono da atmosfera. Tudo isso com a ajuda da identificação das proteínas. O reconhecimento de dobras de proteínas é uma das tarefas mais críticas na análise de sequências de sequências de proteínas, referindo-se a identificar as dobras de proteínas apenas de acordo com suas informações de sequência. O reconhecimento de dobras de proteínas é fundamental para identificar a estrutura terciária da proteína. A tarefa de reconhecimento de dobras de proteínas consiste em uma sequência de entrada que pode ser denominada de input, query ou sequência alvo, na qual a gente conhece qual que é, mas não sabemos qual é seu tipo de dobramento, nem sabemos as suas funções. Então, para resolver esta tarefa, a ideia é comparar a sequência de entrada com um conjunto de sequências de dobramento conhecidas. Finalmente, calculamos o grau de similaridade e retornamos àquela que é a mais semelhante. Com respeito aos conceitos prévios, a continuação vão ser revisados aqueles que podem resolver a tarefa de reconhecimento de dobras, sendo o primeiro que pode resolver aquele baseado em métodos de alinhamento, como, por exemplo, métodos de locais, semiglobais ou globais. Por outro lado, temos os métodos baseados em Machine Learning, os quais, a partir de uma sequência, a ideia seria não só pegar a sequência de entrada, sino pegar a sequência restante com o objetivo de obter maior discriminalidade para o treinamento do algoritmo. Então, dentro da tarefa de Machine Learning que resolve esse problema de reconhecimento de dobras, é a tarefa de classificação, a qual basicamente tem por objetivo pegar uma sequência de entrada e gerar um rótulo para essa sequência, como se mostra na imagem. Com respeito aos trabalhos relacionados, os métodos são apresentados, os métodos de alinhamento e métodos baseados em Machine Learning, os quais foram abordados até agora, sendo os métodos de Machine Learning indo mais em profundidade por conta que abordaram métodos baseados em Deep Learning e métodos baseados em Assemble. Porém, foram identificadas algumas limitações dentro dos trabalhos prévios, como por exemplo, as pontuações de similaridade de sequência em pares de imprecisão, por conta que os algoritmos existentes falharam em calcular com eficiência os scores de similaridade de sequências de proteínas na mesma dobra, onde se tem os scores com baixa pontuação. E dois, que os veitores de características com baixo poder discriminativo são aqueles que podem ser melhorados a partir de um desempenho melhor das técnicas do aprendizado de máquina e a construção de características com um alto poder discriminativo, onde além dos vetores de características existentes, não são capazes de medir as relações globais entre as proteínas de diferentes dobras. Com respeito à metodologia utilizada, antes de falar sobre o framework utilizado, é necessário falar sobre como que se representam as proteínas. Existem três técnicas, onde, por exemplo, o CCM contém as informações estruturais previstas das proteínas, que é uma característica ampliamente utilizada para o reconhecimento de dobras de proteínas. Por outro lado, PSSM e PSFM são características baseadas em perfis contidos que contém as informações evolutivas das proteínas. Com respeito ao primeiro passo de representar o CCM, a fim de gerar o CCM, a proteína ALBO ou Target, foi pesquisada contra o banco de dados Uniprod 20 por meio da ferramenta HHBLITZ, para gerar o alinhamento de sequência múltiplo da proteína de busca, proteína QUERY ou proteína ALBO. Com respeito à representação de PSSM e PSFM, o PSSM captura as informações evolutivas, calculando as frequências de diferentes aminoácidos no mesmo local por meio dos alinhamentos múltiplos de sequência e desempenha um papel fundamental no reconhecimento de dobras. Neste estudo, o PSSM foi gerado pesquisando no banco de dados por meio de PSBLAST, como se mostra na figura. Do mesmo jeito, o processo evolutivo para a geração do PSMF também foi calculado por meio de alinhamentos múltiplos de sequências gerado pela sequência pelo PSBLAST, onde o PSFM é utilizado para representar as frequências dos 20 aminoácidos padrão que ocorrem em posições de sequências específicas durante o processo evolutivo. A continuação se apresentam três arquiteturas. Então, basicamente, a ideia da metodologia foi tentar apresentar duas arquiteturas basadas em algoritmos de Deep Learning e a última arquitetura correspondente consiste na combinação das duas arquiteturas previamente mencionadas, onde a apresentação da metodologia foi proposta tentando resolver algumas das lagoas nos trabalhos previos, como por exemplo, previamente se identificou que não se fazia uso da informação evolutiva. Neste caso, para superar essa limitação foi utilizada a informação evolutiva que está contida nas matrizes PSSM ou PSFM. Do mesmo jeito, se ignorou os efeitos da ordem da sequência global de todos os residuos ao longo da sequência de proteína, onde foi empregada uma rede neural convolucional com memória bidireccional, que é basicamente a combinação entre uma rede neural convolucional e uma BLCTM. Basicamente, isto foi com o objetivo de juntar essas duas redes para detectar, efetivamente, os padrões nas sequências de proteínas utilizando a rede neural convolucional e capturando as informações globais ao longo do transcurso da proteína, fazendo uso de uma rede neural, de uma rede BLCTM. Esta arquitetura é chamada de CNN BLCTM. Então, esta arquitetura 1 está composta por uma camada de entrada que é basicamente representada por as matrizes PSSM ou PSMF de uma proteína com entrada. Então, a arquitetura do CNN BLCTM tem oito camadas, incluindo uma camada de entrada, uma camada convolucional, onde a ideia de uma camada convolucional consiste em ter três matrizes, uma matriz em cor verde, outra em cor amarelo e outra em cor vermelho. Onde a ideia basicamente consiste em deslizar essa janela, ou, neste caso, essa matriz de cor amarelo sobre a matriz de cor verde, para obter a matriz de cor vermelho a partir de operações de convolução. Depois, se utiliza uma camada max pooling, a qual basicamente funciona da seguinte forma, onde a partir de uma matriz é deslizada uma janela e é obtido aquele maior valor. Só se obtém o maior valor. Depois, é aplicada uma camada BLCTM, onde é conhecida como LCTM bidirecional, que é um modelo de pré-processamento de sequências que consiste em dois LCTMs, sendo uma LCTM uma rede que se alimenta da entrada atual e da saída prévia. Então, os BLCTMs aumentam a qualidade da informação disponível para a rede, melhorando o contexto disponível para o algoritmo. Depois, é aplicada uma camada densa, que basicamente consiste na representação da saída prévia. E, finalmente, se obtém a saída, se obtém uma camada específica da dobra, que representa as características da dobra de consulta. Depois, se mostra outra arquitetura, neste caso, a arquitetura 2, que foi denominada DCNN-BLCTM, a qual basicamente consiste em receber uma matriz CCM de uma proteína como entrada, com o objetivo de extrair as características específicas de diferentes dobras por meio de técnicas de aprendizado profundo, onde se trata o CCM como imagens e é empregada e sirve como impugio para a rede DCNN, para extrair os padrões nessa imagem. Onde basicamente está esta arquitetura de DCNN-BLCTM, está composta por 13 camadas, incluindo uma camada de entrada, que é a camada CCM, cinco camadas convolucionais, que representam basicamente a combinação das camadas convolução e depois são aplicadas duas camadas de depois são aplicadas duas camadas de após a aplicação das camadas convolucionais e depois se gera um vetor de características, neste caso seria um FutureMap de um tamanho de tamanho de 400, que vai ser o input para a camada BLCTM depois essa camada BLCTM gera como saída um vetor de características, que vai ser o input para a camada densa e finalmente se gera uma camada de características específicas da dobra, que se apresenta em cor verde então existe a necessidade de saber que pode ser combinada a informação evolutiva de arquitetura 1 e a informação da arquitetura 2 que representa a informação mais estrutural a partir dos CCM e é por isso que foi definido uma terceira arquitetura que é basicamente chamada a arquitetura Deep SBM Fault onde basicamente a ideia da arquitetura consiste em refazer os passos previos como se mostra na figura pegar os os passos já vistos previamente utilizar o PSISM PSFM e fazer uso das do PSL e BLAST para cada do mesmo jeito aplicar a sobre a camada CSM aplicar a sua respectiva extração a partir de alinhamentos múltiplos de sequência essas sequências de representação vão entrar nas redes neurais previamente faladas neste caso as arquiteturas 1 e arquitetura 2 lembrando que cada arquitetura pode gerar uma saída específica para a proteína de consulta portanto temos a saída da da arquitetura 1 que vai ser uma representação específica de uma proteína e a saída de uma arquitetura 2 que vai ser a representação de outra proteína então a ideia é que a gente já tem as representações específicas dos folds para cada tanto para PSSM PSFM e para CCM onde a ideia é alimentar o seguinte módulo que basicamente consiste em calcular as pontuações de similaridade nas sequências então a partir disso se tem por objetivo combinar as informações evolutivas capturadas dos PSSM e PSFM e as informações das estruturas da proteína extraída dos CCM e empregadas e a ideia seria utilizar uma distância de similaridade neste caso é utilizada uma distância coseno onde a ideia é aplicar sobre uma sobre sobre umas features específicas FQ e FP das proteínas Q e P respectivamente foram obtidas a partir das reis neurais convolucionais vistas previamente então a ideia agora consiste em fazer uma combinação dessas pontuações neste caso mais uma vez vamos combinar as informações evolutivas e as informações estruturais sendo as informações evolutivas PSSM e PSFM com as informações estruturais sendo CCM então basicamente a ideia consiste em criar um vetor que vai conter essas três características sendo assim que ao final vai gerar uma matriz que vai conter todas as pontuações de similaridades de cada um dos pares de sequências PSSM PSFM e CCM depois essa saída é utilizada como input para alimentar um supervector machine que consiste um supervector machine consiste na geração de um hiperplano de separação onde esse hiperplano de separação é determinado a partir dos supervectors e os supervectors são os pontos dos límites das fronteiras então aqueles pontos que estejam mais no limite vão gerar os supervectors e os supervectors vão calcular a distância mínima para obter o melhor plano de separação com respeito aos resultados foi utilizado um dataset denominado Ledataset esse dataset contém 976 proteínas pertenecentes a 330 dobras divididas derivadas do banco de dados Scope com respeito aos resultados nesta tabela se mostra a comparação utilizando o dataset das diferentes arquiteturas que foram vistas em específico como se pode ver entre as três representações de proteínas o Deep SBM Fold baseado em CCM atinge o melhor desempenho que é totalmente consistente com as observações anteriores de que o CCM pode melhorar o desempenho do reconhecimento de dobra sendo o Deep SBM Fold utilizando PSFM supera os resultados de Deep SBM Fold PSSM A razão é que as redes de aprendizado profundo podem ajustar com mais eficiência os valores de frequência dos aminoácidos no PSFM do que as pontuações ponderadas no PSSM e com respeito a combinação das características complementares se melhora o desempenho preditivo conforme a mostra na tabela 1 o Deep SBM Fold pode ser melhorado combinando diferentes características por exemplo o CSM com PSFM ou PSSM no entanto o desempenho de combinar as três características sendo PSSM PSFM e CSM este é inferior ao desempenho de apenas combinar as características de PSFM e CSM esses resultados de ambos PSFM e PSSM são características baseadas em perfis gerados a partir dos alinhamentos múltiplos de sequências mas eles capturam as informações evolutivas de maneira diferente e os valores de frequência dos aminoácidos em PSFM são mais poderosos do que as pontuações ponderadas em PSSM para o reconhecimento de dobras de proteínas portanto as informações de ruído introduzidas ao adicionar o PSSM como características extra são muito visíveis a partir dos resultados com respeito a seguinte tabela se pode se mostra o desempenho da melhor combinação versus o desempenho de trabalhos prévios sobre o conjunto de dados onde se mostra que a saída Deep SBM Fault apresenta os melhores resultados em termos de acurácia finalmente com respeito às conclusões em comparação com outros métodos existentes Deep SBM Fault tem as seguintes vantagens as características específicas da dobra considerando as informações estruturais e evolutivas da proteína são extraídas usando redes de aprendizado profundo suas informações de dependência podem ser capturadas pelas redes BLCTM onde os veitores de características são construídos com base nas pontuações de similaridade da sequência em pares de quaisquer duas proteínas entre as proteínas de consulta e as proteínas amostradas de treinamento no conjunto de dados de referência portanto é capaz de calcular a relação global com as amostras de treinamento no conjunto de dados portanto Deep SBM Fault mostra maior sensibilidade e melhor robustez no reconhecimento de dobras de proteínas O reconhecimento citou